Estamos hoje avaliando esse veículo da Ford Wedge. O que acontece com esse veículo, outros veículos também que usam o sistema sem cabo de acelerador, ele perde o acelerador, ele fica só em velocidade baixa, média de 25 a 30 km por hora. Na descinta até que vai bem, em uma subida o carro praticamente não tem a força para subir a subida, sobe a 15 a 20 km por hora. Um defeito que mais acontece aqui, que está tendo muita constância, é o terminal do conector que encaixa no corpo boleta, cria folga devido a má qualidade do sistema que é feito. Aí você tem que pressionar, aumentar a pressão do terminal e ver como que fica o procedimento dele em condição. Antigamente já existia esse problema no mercado, as montadoras utilizavam um banho de ouro nos terminais e a maior resistência, mais pressão no terminal e nos conectores solucionando o problema. Hoje parece que esqueceram da qualidade. Esse veículo aqui, por exemplo, um carro que tem um custo elevado, você anda com ele praticamente só em baixa velocidade. Para voltar a funcionar, você tem que desligar o carro e dar partida de novo que ele vai voltar acelerando. Quando ele aquecer, ele vai voltar ao defeito constantemente. Para esse veículo. Coloca-se o neutro. Volta a andar normal. Isso vai ser uma certa constância. Aposto que o veículo está aquecido, geralmente. Agora o veículo está em condição normal de uso. Por pouco tempo. Aí vai voltar ao mesmo problema. Beleza? Fica a dica para vocês.